Voltamos então, meus queridos. Eu estava me divertindo com a minha equipe, realmente uma equipe abençoada. A gente consegue às 8 horas da manhã, estar com um sorriso no rosto, porque realmente a presença do Senhor, ela nos alegra, né? Para a gente ultrapassar as dificuldades, é com essa alegria do Senhor que realmente as coisas acontecem. Eu quero até, antes de ministrar a palavra, eu quero deixar um beijo enorme para as minhas amigas lá da Igreja Evangélica dos Céus Abertos, lá em Joinville, Comunidade Evangélica Céus Abertos. Nessa final de semana agora, eu estou indo, né? Agora à tarde, lá para Campo Alegre. Imagina o frio, gente, que delícia. E a gente vai estar lá no Retiro de Mulheres, vou estar ministrando lá com as minhas queridas amigas. Jerusa, beijo no seu coração. Suelen, pastora Silene, pastora Tânia, eu tenho certeza que vai ser um final de semana maravilhoso. A gente está aí se revestindo para aquilo que Deus tem, para uma expectativa enorme no nosso coração, coração aberto. Então, beijo no coração de vocês, vão se preparando aí, que realmente vai ser tremendo. Amanhã a gente vai estar ali na cidade de Campo Alegre, né? Na Serra, adorando ao Senhor. Mas vamos lá, então, para a nossa última ministração dessa semana, do tema A Armadura de Deus. E tenho certeza que foi um tema que mexeu muito com o seu coração. Eu fiz questão de botar essa imagem para que você visualize espiritualmente aquilo que Deus está fazendo na sua vida, no seu coração e na sua história. É claro, Efésios, capítulo 6, você está com a sua Bíblia aberta aí comigo, versículo 17. A nossa última palavra de hoje está em cima desse versículo. Vamos ler juntos lá? Olha só. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a nossa palavra do dia de hoje, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ontem eu acho que até comentei isso. Um dos maiores campos de batalha espiritual é a mente. A nossa mente, ela é atacada todos os dias, tanto por... ela é aturdida, tem uma palavra meio forte assim, né? Ou seja, aturdida. Ela vai de um lado para o outro. Tanto ora pensamentos de ataque que vêm do inferno e ora pensamentos de bem que vêm do céu. Porque é como se fosse... imagina um campo de batalha agora, todos os guerreiros ali, o lado do bem e o lado do mal. E esse campo de batalha está aqui, na nossa mente, onde a gente precisa estar realmente revestindo. E o capacete da salvação é o quê? É a verdade de Deus. Porque quanto mais eu vou nutrindo o meu intelecto com os padrões do céu, com a obra de Cristo, tendo uma busca equilibrada da verdade, da obra de Cristo por nós, nós vamos nutrir o nosso interior com esse rema que é a verdade. Ou seja, protegermos o cerne da nossa mente, protegermos a sede dos nossos pensamentos, a sede das nossas decisões e das nossas escolhas, através da verdade de Cristo. E com isso, então, nós podemos apagar os dardos do inimigo que são lançados contra a nossa mente. Porque quando ele lança um dardo, a nossa mente espiritual automaticamente vai contrapor com os remas de Deus que estão sendo incutidos todos os dias na nossa mente espiritual, no nosso intelecto, no entendimento, no conhecimento. Porque a palavra de Deus diz o quê? Lá no livro, eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, de gravar o local. Eu queria que o meu amigo Adriano estivesse aqui, que a Adriana é um fera, né? Realmente para estar gravando, eu acho que é o profeta Oséias, que ele diz assim, ó. Se não é Oséias, é Ageu, é um dos profetas menores ali. Que meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, nós temos que ter um conhecimento, um entendimento aclarado da verdade da salvação, que é o capacete que nos protege, para que a gente possa, então, avançar e realmente nos posicionar contra os ataques de Satanás contra a nossa mente, contra a nossa vida, contra as verdades de Deus na nossa mente. Por isso que a gente tem que estar revestido desde a planta dos pés até a altura da nossa cabeça. Mas é aqui que tudo começa, porque aqui nós temos as decisões, aqui nós temos as escolhas, entendeu? E automaticamente a gente vai dando curso à nossa vida, ao nosso proceder e ao nosso agir, através dessas decisões. E quando nós temos o capacete da salvação colocado de forma correta sobre a nossa mente, sobre as nossas decisões, nós vamos discernir as artimanhas sutis do inferno. Porque as artimanhas do inferno, meu querido, nós sabemos, elas vão vindo sorrateiramente para roubar a verdade de Deus, para criar inverdades maquiadas de verdade. Por isso que quando nós nos revertemos da palavra de Deus, quanto mais eu buscar a palavra de Deus, mais eu vou mergulhar nesse rio da verdade e mais esse rio da verdade vai correr através da minha vida. E quando nós falamos da espada, a espada, você pode ver que de todas as partes da armadura, a única parte que é uma arma de ataque é a espada. Todas as outras partes da armadura são armas de defesa, para você estar se defendendo. Porque na verdade, meu querido, quando você se posiciona, a hora de atacar, você vai estender a tua espada numa forma de ataque. Mas quem vai manusear essa espada é o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Até esse ataque não é conduzido diretamente por nós. Ele é induzido pela nossa vida de santidade, Ele é induzido pela nossa vida de humildade, pela nossa vida de entendimento e de discernimento da verdade de Deus. E para a gente, então, olha só, ao usarmos a espada, que é a palavra de Deus, tanto nós somos supridos por ela, como nós somos usados pelo Espírito de Deus. É o que eu te falei agora. Quando a gente se posiciona, a gente é suprido para poder ter esse ataque. E a gente também é usado por esse próprio Espírito Santo. Ou seja, nós somos conduzidos nessa batalha pelo Espírito Santo de Deus. Para nós rompermos contra a ação do inimigo, depois de revestirmos a nossa mente com tudo isso, com capacete da salvação, nós precisamos dessas duas ações. A ação passiva, que é a ação onde nós somos supridos pelo Espírito Santo, onde nós ficamos ali no nosso secreto, que foi lá uma das primeiras ministrações que a gente fez, que está no secreto, discernindo a armadura, estar recebendo a armadura. E essa é uma ação passiva, uma ação onde você recebe todo esse revestimento. E depois entra a ativa, que através de uma vida de santidade e amor a Deus, nós vamos, então, lutar contra a ação de Satanás e seus demônios. Essas ações que tentam induzir você a pecar, tentam dizer que aquilo que não é para ser, é como se fosse. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque Satanás, ele é ardiloso, meu querido. Ele é ardiloso, ele é sutil, ele vai agindo sorrateiramente, vai roubando as coisas de nós. E nós vencemos pelo poder da palavra operado em nós. Essa palavra vem através do capacete da salvação e a espada do Espírito, que também está mergulhada na palavra de Deus, na vida de Deus e pelos dons e pela força do Espírito Santo em nós, ela vai operar. Jesus venceu a Satanás do deserto como? Através da palavra. Foi dessa forma que Jesus venceu a Satanás. Cada inverdade que Satanás lançava contra ele, ele lançava a verdade que já borbulhava no seu interior e ele vencia Satanás. Então, é pela palavra, meu querido, que nós vencemos as nossas batalhas do dia a dia. É pela palavra que nós vamos vencer esse medo, essas limitações. Então, nessa sexta-feira, que você possa, essa semana, realmente ora a Deus, para que você tenha entendido o quanto é importante, todos os dias, você levantar mesmo e ir lá, colocar o calçado do Evangelho da Paz, revestir os teus lombos, revestir com a coraça da justiça, colocar o capacete da salvação, embraçar o escudo da fé e colocar aí a espada do Espírito na posição. Nós precisamos estar todos os dias posicionados como guerreiros da fé, posicionados como guerreiros que creem na verdade, que recebem a verdade em seu interior, que incutem isso em sua mente, enviam isso como uma mensagem de decisão sobre todos os seus genes, e sobre toda a sua vida, automaticamente, sobre todo o seu proceder, sobre todo o seu agir. A nossa vida com Deus sempre vai ser acrescida, ora em situações de defesa e ora em situações de ataque. E isso vai estar intimamente ligado um ao outro. Tem hora que você vai ter que se posicionar, eu gosto muito da pastora Vanessa, lá do ministério, que é a nossa pastora do... Eles já estiveram aqui com a gente no final do ano passado, naquela Semana da Família, um lugar de adoração, intercessão e proclamação. E a pastora Vanessa e o pastor Jefferson são duas personalidades bem diferentes. Ela tem uma posição de ataque, ela está sempre ali no ataque e tal. E o pastor Jefferson é aquela pessoa mais calma, mais serena. Então, quando eu olho para os dois, eu vejo bem essas duas ações do Espírito Santo. Tem hora que o Espírito Santo é passivo dentro de nós, que ele vai nos enchendo, nos enchendo, ministrando, alinhando a nossa vida, para na hora certa a gente estender a espada e realmente realizar essa luta que nós travaremos até o dia da volta de Jesus, até o dia que nós fechamos os nossos olhos para essa vida. Jesus está voltando, meu querido. Nós precisamos estar posicionados nesses dias para pregar a sua verdade, transformando a nossa vida, a nossa história, os que estão à nossa volta e automaticamente indo a Samaria, indo a todos os confins da Terra, levando a Palavra de Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos clamar pela verdade de Deus nessa manhã que se derrama todos os dias para nós. Todos os dias nós temos a oportunidade de entender um pouco mais da sua vida, que é uma vida que vai indo de degrau em degrau. De degrau em degrau nós vamos crescendo na presença do Senhor, mas todos os dias nós precisamos colocar a armadura de Deus desde a planta dos nossos pés até o cimo da nossa cabeça. nós estamos revestidos por essa verdade que vem do céu. Vamos orar nessa manhã. Querido Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer a Tua presença tão carinhosa, tão amorosa, que durante toda essa semana nos ensinou sobre a importância de nós estarmos revestidos em todo o nosso corpo espiritual da armadura de Deus. Da armadura que vem através da Palavra de Deus para a vida de cada um de nós. Nós queremos clamar que o entendimento seja profundamente acrescido em nosso interior e revelado através dos nossos posicionamentos, decisões e escolhas, para que a verdade de Deus venha fluir de uma forma abundante no nosso coração, em nós, por nós e através de nós. Nessa sexta-feira eu quero entregar tudo o que clamamos durante essa semana, o testemunho, Senhor Jesus, as palavras, todas as histórias que podemos, as pessoas que tiveram, que passaram pelo devocional. Deus, para que verdadeiramente cada palavra dessa tenha alcançado o objetivo e alcance o objetivo em tantas outras pessoas que vão visualizar essas mensagens ao decorrer dos tempos, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa, Senhor Jesus, nécios da verdade. O Senhor abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós não pereçamos. Nós entregamos toda a nossa semana em Tuas mãos, Pai. E declaramos um final de semana abençoado, onde famílias estarão reunidas ao redor da mesa, cultivando a armadura de Deus em suas vidas, Senhor Jesus Cristo. e rompendo contra Satanás e seus demônios, que vêm para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E essa palavra nós declaramos sobre todas as famílias que estão conosco nessa manhã e que estarão ao longo dos anos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu realmente, assim, desejo que esse final de semana seja um final de semana muito abençoado. Tira um tempinho de qualidade com a sua família, Papai. Os seus filhos precisam de você. Mamãe, os seus filhos precisam de você. Filhos, Papai e mamãe precisam do abraço carinhoso de vocês. Ele não é careta, não. Ela não é careta, não. Eles amam vocês, estão protegendo vocês. E assim o Senhor também. Convida o Senhor para sentar à mesa com vocês. Curtam esse final de semana. E não esqueçam de como família estar revestidos da armadura de Deus para levantar-se contra tudo aquilo que vem contra a família em nome de Jesus. Assim a gente vai terminando o nosso Devocional Intimidade de hoje. Beijo no coração de todos os meus patrocinadores que sempre estão aqui comigo todos os dias de manhã. E na segunda-feira eu quero convidar você a estar conosco aqui às oito horas da manhã com testemunho de vida lindo do pequeno Gabriel. Vocês vão ser muito impactados. Então, segunda-feira oito horas da manhã eu espero vocês aqui no Devocional Intimidade. Um beijo lindo no coração. Um final de semana abençoadíssimo para todos vocês. Até mais. Tchau.